Deixa lá, deixa o vento sem saída Estou aqui embora, o povo não implora Onde o dinheiro não soa, está aqui embora A mal já está fora, o tempo que o homem não soa Oh, sorpresa, oh, amor Vamos ver Quero ver as mãos Você foi me culpada, deixou-me se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou o vento sem saída Estou aqui embora, a mal já está fora Onde o dinheiro não soa, está aqui embora Onde o dinheiro não soa, está aqui embora Onde o dinheiro não soa, está aqui embora Porque o dinheiro não soa, está aqui embora O dinheiro não soa, está aqui embora